Ministro de Justiça Manuel Cárceres atolha hirakne, banheira saibainaka e a programa Grande Entrevista e a Estúdio 2 ZMN Bebora, quinta semana. Governante ne agradece ba organização não-governamental, associação jornalista no Conselho Imprensa, tamba toona pensamento crítico, konabesboço lei refere, lihusi para ser sira nebi hatoona ba Ministério Justiça. Manuel Cárceres afirma, pensamento crítico se iranene acomoda rotuona, não sei usa ou de redefini Ministério Nia Plano atorralo alteração da Código Penal Timor-Leste. Se iranema prioridade, quando o Ita ia ou na lei organização do judiciário implica alteração do Código Penal, do Código Civil, Código Processo Penal, Código Processo Civil. Se por acaso ia alteração iranema, Ita anuem atorralo a ditadei crime contra a honra. Sim, sim. Tamba crime contra a honra, né? A honra é um direito extrínseco em manhã. Hamuris-muris que são honra, hamuris que são honra, hamuris que são honra, laraibas que são honra. Ministro Nemos sente contente tebe só parecer sira nebi nesimo, mas sente indignado o autor ba parecer sira nebi la fiera ankatak, ideia hirak nebi hato beale convence o governo o de redefini plano alteração da Código Penal Timor-Leste. A honra é um direito extrínseco em manhã. A honra é um direito extrínseco em manhã. Abertura